No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado Já tive mil amores, já fui bem amado Loucuras infinitas sem vir à paixão Das setas do cupido já fui vacinado Mas houve uma forte no meu coração Não sei porque é que o raio foi cair em mim Mas sinto a tua falta se não estás aqui Não pensei que o tempo virava uma arma Só por não te ter No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado Já tive mil amores, já fui bem amado Loucuras infinitas sem vir à paixão As setas do cupido já fui vacinado Mas houve uma forte no meu coração Não sei porque é que o raio foi cair em mim Mas sinto a tua falta se não estás aqui Não pensei que o tempo virava uma arma Só por não te ter No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No corpo és um anjo, na dança o pecado Ou baste um coração safado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado No fogo da cama fico endiavrado E acabas mesmo a dormir ao meu lado